Música Nesta semana no Saber Direito, o delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, palestrante e professor de Direito Penal, Ailton Rodrigues, fala sobre legislação penal extravagante e o Estatuto do Desarmamento. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito. Sou o professor Ailton Rodrigues, delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Essa é a nossa segunda aula. A gente vai continuar aí analisando a questão da posse irregular de arma de fogo, bem como o porte ilegal de arma de fogo, a questão da omissão de cautela. Vamos lá? Então, analisando aí agora os crimes lá da Lei nº 10.826. O que eu quero chamar sua atenção é o seguinte. Veja bem que os crimes elencados lá na Lei nº 10.826 são crimes de perigo abstrato. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ou até mesmo chamado de crime de mera conduta. O simples fato de você portar arma de fogo já configura o crime. Interessante aí, nessa questão, considerando que é um crime de perigo abstrato, perigo presumido, infrações de perigo. Veja que não há necessidade de que seja comprovada, por exemplo, no porte, aquela questão de uma pessoa ter sido exposta ao perigo pelo simples fato de você portar arma de fogo. Não necessita. O simples fato de você portar arma de fogo já configura infração penal. E foi com esse entendimento que o STJ e o STF se posicionam hoje, no sentido de que o porte de arma desmuniciada configura infração penal, simplesmente pelo simples fato de ser um crime de perigo abstrato e aí o crime de infração de perigo, perigo presumido. Eu tenho uma discussão, claro, em relação às infrações que são consideradas de perigo abstrato, porque a corrente doutrinária entende que apenas as infrações de perigo concreto devem receber uma reprimenda penal por parte do direito penal. Porque a questão do perigo abstrato ainda trabalha na esfera da probabilidade. A probabilidade, não. O direito tem que trabalhar com o que é concreto, o que realmente lese o bem jurídico. Então, essa corrente doutrinária defende que apenas os crimes de perigo concreto deveriam receber um tratamento penal, de responsabilidade penal. Os crimes deveriam ser todos apenas considerados perigo concreto. Mas não, esse raciocínio não é o que segue o STF e o STJ, entendendo que os crimes de perigo abstrato, como, por exemplo, é aí o porte de arma de fogo, a posse de arma de fogo, nesse sentido, entendendo que devem sim receber uma reprimenda penal e, portanto, são consideradas condutas típicas, como é o fato de possuir ou portar uma arma de fogo desmuniciada. Bom, vamos voltar agora aqui. A gente vai voltando aqui um pouquinho, retomando um pouco da aula anterior, no que se refere à posse ilegal de arma de fogo. Eu vou analisar aqui alguns contextos que podem ocorrer no que se refere à posse ilegal de arma de fogo. Tá bom? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a posse é um crime permanente. A posse, bem como o porte também, mas a posse de arma de fogo, especificamente falando, é um crime permanente. Isso quer dizer o seguinte, o Tício, ele porta uma arma de fogo, ele está possuindo, né? Possuindo uma arma de fogo no interior da sua residência, sem o registro, ou seja, de forma irregular. A polícia tomou conhecimento, né? E a polícia aí tendo certeza, inclusive, que aquela arma, que você tem que ter a certeza, você não pode entrar ali na dúvida, né? Tenha certeza que aquela arma, há uma probabilidade de se encontrar com aquela arma lá e tal. e veja bem que a polícia adentrou na residência, tendo a certeza, né? Do fato. Veja que se essa arma for encontrada na residência, ele vai ser preso em flagrância. Ele vai ser preso em flagrância porque o crime é permanente. O crime é permanente. E até no raciocínio do crime permanente, você vai verificar que pode ocorrer a aplicabilidade aí da súmula 711 do STF. A súmula 711 do STF diz o seguinte, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado, ou ao crime permanente. Se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Isso quer dizer o seguinte, olha, o Tício está possuindo uma arma de fogo, né? No interior da sua residência. E ele vai ser responsabilizado lá pelas penas do artigo 12. Tá certo? Vamos supor, saiu uma lei nova e ele continua com aquela arma no interior da sua residência. Ele vai responder penalmente, tá? É sendo submetido à escala penal da lei nova. Tá? Vamos supor, a lei nova, eu digo uma lei nova mais severa. Veja que aí não há, como ele falar, não há de invocar o seguinte, a lei não pode retroagir, né? Aí no sentido de prejudicar aquele, o acusado. No sentido. Mas veja que nessa questão aqui, como o crime é permanente, você vai ter a aplicabilidade da lei de vigência. A aplicabilidade da lei de vigência quando o crime for permanente, a aplicabilidade aí da súmula 711 do STF. Interessante. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, em relação ao artigo 12, ao artigo 12, em relação à lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha. Vamos supor, que você tem um autor de violência doméstica, né? Agredindo lá a mulher e tal, no interior da residência. Esse cara, ele tem um registro. Ele tem um registro legal, ele pode possuir uma arma de fogo dentro da sua residência. Veja que o artigo 22 da lei 11.340, a lei Maria da Penha, diz o seguinte, o juiz pode suspender o registro, ou seja, suspender a possibilidade dele possuir aquela arma. E aí, até numa interpretação extensiva, não só o registro, como o juiz também pode suspender, por exemplo, o porte de arma de fogo, né? Então, veja que, veja que, essa questão do registro, essa possibilidade de ter arma de fogo, veja que pode ocorrer, né, uma mitigação. Pode ocorrer uma mitigação em relação a isso. Porque o juiz, num contexto de violência doméstica, vai poder suspender aí, essa questão do registro, né, o registro, ou até mesmo o porte de arma de fogo, tá? Muito importante. Vamos ver aqui outros critérios, outros aspectos importantes se referem ao artigo 12 da lei, da lei 10.826. Olha que interessante. O indivíduo foi abordado pela polícia militar. E aí, ele estava com uma arma de fogo, de uso permitido, sem o registro, sem o porte, né? Ele não tinha um porte nem o registro. Enfim. Veja bem, que, aí o que que ele, o que que ele vai, aí ele foi, foi denunciado, né, o Ministério Público denunciou, pelo porte. Esse indivíduo, na verdade, estava com o caminhão dele, né? E essa arma estava na boléia. A pergunta é o seguinte, aí esse indivíduo vai alegar, na sua defesa, o seguinte, olha, o MP, tudo bem, está me denunciando? Tudo bem. Mas não pode me denunciar pelo porte. Por quê? Porque essa arma estava na boléia. E outra coisa, é, esse caminhão, é extensão da minha residência, porque é o meu local de trabalho. Então, se eu estou possuindo uma arma de fogo, de uso permitido, no meu local de trabalho, sem autorização legal, eu tenho que responder, né, lá pelo artigo 12, e não pelo 14, porque, na verdade, eu tenho uma posse irregular. Posicionamento firme, tá? Posicionamento firme aí, posicionamento firme do STJ, posicionamento firme do STJ, no sentido de, na verdade, o caminhão é seu instrumento de trabalho. O caminhão, o caminhão é seu instrumento de trabalho. Não a considera, não pode se considerar, como extensão da sua residência. Portanto, se o indivíduo, mesmo sendo o proprietário do caminhão, o caminhoneiro, se ele é abordado por policiais, ele tem uma arma de fogo no interior da boléia, vai responder pelo porte, não pela posse, posicionamento firme do STJ, nesse sentido, tá? Então, decisão recente, fica esperto aí, já faz a sua anotação, né, eu estou falando aqui, você anotando, é, adelante, né, você está atento à aula. Legal? Então, fica muito esperto em relação ao que eu estou falando aqui. Vamos abordar outros aspectos aqui? Vamos lá. Eu vou chamar a sua atenção também, em relação à posse, né, para fechar aqui, em relação à, ah, legal, a possibilidade, né, da concessão de fiança. Então, o Tício, ele foi abordado, na sua casa, né, ele tinha lá, uma arma de fogo, de uso permitido, veja que, inclusive, essa arma de fogo, ele não tinha autorização legal, né, não tinha o registro dessa arma de fogo, foi levado para a delegacia. Até porque, foi preso em flagrante, porque o crime é permanente, né, chegando lá, o delegado, vai presidir o flagrante, né, escrivão lá, o delegado preside o flagrante, o delegado é que preside o flagrante, tá certo? Será que o delegado vai poder arbitrar a fiança? Claro que sim, tá? Então, você vai verificar lá, a cascala penal, lá no artigo 12, da lei 10.826, é possível o arbitramento de fiança na esfera policial, tá? É possível o arbitramento de fiança na esfera policial, muito importante no que a gente está analisando aqui, a possibilidade do arbitramento de fiança. Tá? Outro ponto importante, que eu, para fechar aqui, em relação da posse, e irregular de arma de fogo, é na questão da abolição criminis. Por quê? O que ocorreu? A lei 10.826, quando ela entrou em vigor, quando a lei 10.826, quando ela entrou em vigor, ela criou, ela trouxe seu bojo, né? O artigo 12, que é possuir arma de, possuir, posse irregular de arma de fogo. Beleza, é o que a gente está analisando aqui. Será que esse artigo, ele teve vigência imediata? Não. Não teve vigência imediata, porque ocorreu o fenômeno que a gente chama, né? Que majoritariamente vem se chamando, de abolição criminis temporária. O que é abolir seu crime temporário? O legislador falou o seguinte, olha, a posse irregular de arma de fogo vai ser considerada crime. Mas veja bem, quando a lei entrou em vigor, se você tem uma arma de fogo em casa, você quer registrar essa arma? O legislador perguntando. Aí você, não, eu tenho aqui, mas não está registrada. Aí eu gostaria. O legislador perguntando. Aí o legislador falou o seguinte, então o seguinte, você vai ter um prazo para registro. Tranquilo? Vai ter um prazo para registro. Aí foi fixado um prazo lá para o registro da arma. Então, durante esse prazo, durante esse prazo, o prazo, ele estendia aqui, o prazo da abolição criminis temporária era de 23 de 12, 23 de 12, iniciou-se o prazo aí com diversas prorrogações, aí foi até 2005, depois em 2008, iniciou mais um prazo. E aí você verifica que esse prazo aí de 2003 a 2005, o primeiro prazo da abolição, era considerado uma atipicidade temporária. Veja então que aquele que era abordado com uma arma de fogo de uso permitido sem autorização legal durante aquele prazo, o fato era considerado atípico. Legal? Tá. Esse prazo, ele se estendeu até 2005, né, até outubro de 2005 estendeu o prazo da abolição criminis temporária. a abolição criminis temporária ela foi aplicada nesse primeiro prazo tanto as armas de fogo de uso permitido como as armas de fogo de uso restrito posicionamento firme nesse sentido. Bem, o que ocorreu? Depois de 2005, aquele que fosse abordado no interior, aquele que fosse abordado com uma arma de fogo no interior da sua residência poderia receber uma reprimenda penal. Pois bem, nessa questão de 2005, tá, aí o prazo, ele retornou em 2008, tá, em 2008. Em 2008, considerou a questão da abolição só se referindo à arma de fogo de uso permitido. E aí, se referindo à arma de fogo de uso permitido, acabou que eles estenderam essa interpretação de 2005 a 2008. Então, de 2005 a 2008, quem tinha uma arma de fogo de uso permitido, tá, era o fato seria atípico. então, de 2003 a 2005, tanto de uso permitido como de uso restrito, atipicidade. De 2005 a 2008, somente de uso permitido. Então, as armas de fogo de uso restrito era considerado fato típico, tá, então, se ele possuía arma de fogo de uso restrito de 2005 a 2008, era considerado fato típico, tá, e dentro desse raciocínio, a súmula 513 do STJ materializa isso, dizendo que as armas de fogo de uso permitido raspada, né, que responde no uso restrito, a abolição do crime temporário vai se aplicar até o ano de 2005, tá, ela é muito taxativa, fala lá até outubro de 2005, tá, súmula 513 do STJ. Então, fica ligado na questão da abolição do crime temporário, tá, muito importante ainda em relação à posse de arma de fogo. Bem, outro ponto interessante que eu entendo em relação à posse de arma de fogo, eu pergunto pra você, um indivíduo que possui uma arma de fogo, ele tem um registro, mas essa arma está na cintura dele, está no interior da residência, é porte ou posse? Ele não, ele tá portando, entre aspas, no interior da residência, ele tem, ele não tem um registro, melhor dizendo, ele não tem um registro. É posse ou é porte? É posse. Mesmo que ele esteja no interior da residência, que a arma esteja na cintura, ele vai responder na posse e não no porte, tá, sempre raciocinando, posse, intramuro, porte, extramuro, tá, fica esperto então aí no que se refere a essa colocação. É importante ainda analisar no que se refere ao artigo 12, né, finalizando aqui, essa necessidade do registro, né, você tem que ter o registro para possuir uma arma de fogo. E outra coisa também, muito importante, veja que um policial militar, um policial civil, o fato por si só dele ser policial, isso não impede dele ter o registro da arma que ele está possuindo ou portando, tá, o registro da arma que ele está possuindo ou portando. Eu estou falando para você porque o Mévio, o Mévio é policial militar, rapaz, aí ele tem um amigo dele, que é o Tício. Aí ele falou, o Tício falou, Mévio, guarda essa arma para mim aí. Não, não, legal, vou guardar aqui. Vamos supor que esse fato chegou com esse mendo da autoridade policial, né, esse contexto fato foi levado para a delegacia. Eu pergunto para você, o fato dele ser policial por si só, já fundamenta ele possuir uma arma que não esteja registrada no nome dele ou não esteja cautelada no nome dele? Ele por si só, por ser policial, por ter o porte e por consequentemente ele tem a posse, é por si só. Já dá uma roupagem de licitude dele ter diversas armas em casa, mesmo que não esteja registrada no nome dele? Não dá. Veja que ele tem que ter a posse da arma que está registrada no nome dele ou na instituição a qual ele pertence. Porque se ele for abordado, vamos supor, aí vamos raciocinar um pouquinho agora com o porte, a gente vai tratar mais à frente. ele foi abordado na rua, ele tem uma arma de fogo, está com três armas de fogo, sou polícia, tem o porte, mas vem cá, você tem que ter o porte da arma que você tem o registro, porque se você tem o porte de uma arma que você não tem registro, vai responder. Mesma coisa é a posse, ele tem uma arma em casa, mas não está registrada no nome dele, vai responder. Vamos à perguntinha? Vamos à perguntinha, então, vamos ver aí qual a dúvida que possa ter nossos alunos que estão acompanhando nossa aulinha aqui. Vamos lá? No crime de omissão de cautela previsto no artigo 13 da lei 10.826, deve ocorrer o apoderamento de armas de fogo por parte do menor de 18 ou pessoa portadora de deficiência mental? Interessante, pergunta interessante, eu vou respondê-la aqui, mas a gente vai analisar o artigo 13. O artigo 13 é o artigo que trata do crime de omissão de cautela, omissão de cautela na arma de fogo, muito importante. Ele pergunta o seguinte, por que você analisando o artigo 13? Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que em menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Aí, dando exemplo, o policial chegou em casa, pegou a arma de fogo e deixou em cima da mesa, foi tomar um banho. Ele tem um filho menor de 18 anos em casa. Aí, eu pergunto, o simples fato dele deixar a arma de fogo em cima da mesa já configura o crime ou esse menor tem que se apoderar da arma? Veja bem que o posicionamento da doutrina é no sentido que deve ocorrer o apoderamento. Isso é doutrinário. Porque a lei, a lei, o 13, ele não, o 13 não exige essa questão de que haja o apoderamento. Então, veja que perante a doutrina, doutrina aí, majoritária, é no sentido que deve ocorrer apoderamento. Mas, numa questão de prova, por exemplo, a literariedade da lei não fala que deve ocorrer o apoderamento. ele deve apenas ocorrer o seguinte, deve ocorrer apenas a conduta culposa, porque já dá para verificar que trata-se de um crime culposo. É a omissão de cautela. Eu digo isso porque se o policial se viu, ah, eu quero que meu filho tenha acesso a essa arma, sabe o que eu vou fazer? Vou chegar em casa hoje, vou pegar a arma, vou largar lá em cima da mesa, só para ele ter acesso, para ele pegar. Vai responder para a omissão de cautela? Não responde. Não responde por quê, professor? Porque foi uma conduta dolosa. Uma conduta dolosa. ele vai responder pelo 14. 14 não, dependendo, ele vai responder pelo 16. Vai responder pelo 16, porque é como se ele estivesse entregando uma arma de fogo à criança e adolescente. Vai responder lá pelo artigo 16, lá da lei 10.826. Muito importante essa pergunta aí. E aí, aproveitando essa pergunta, o gancho, a gente vai agora adentrando, né, aos aspectos aqui da omissão de cautela. Os aspectos mais importantes, as discussões mais importantes que a gente pode trabalhar. Tá certo? Artigo 13, da lei 10.826. Eu vou chamar a sua atenção em relação ao artigo 13 para o seguinte detalhe. Primeira coisa que eu queria falar nos crimes de omissão de cautela é que ele trata, olha o que ele fala aqui, deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. detenção de 1 a 2 anos e multa. Então, você já verifica que a questão de omissão de cautela já é um crime culposo, tá certo? É possível a fiança porque a pena não é superior a 2 anos, né? E aí, raciocinando com o artigo 322 do CPP, o delegado de polícia vai poder estabelecer a fiança aqui, tá? Eu pergunto para você, e se for uma munição? O policial chegou, estava lá mexendo a sua arma e deixou a munição lá. Só me deixou na cautela necessária. Aí o filho dele foi lá e teve acesso. Filho menor de 18 anos. Eu pergunto para você, o fato é atípico? Ou ele responde por alguma atipicidade? Então, eu, né, pergunto, você raciocinou, eu já vou respondendo. Não vai responder pelo 13, porque o 13 fala arma de fogo. Mas vai responder, sim. Vai responder por qual crime, professor? Calma, não vai responder por crime, vai responder por contravenção penal. Porque pela literalidade do artigo 19 da lei de contravenções penais, tá? O artigo 19 da lei de contravenções penais, ele fala o seguinte, ó, ele fala o seguinte, incorre na mesma pena, aí vem a letra C, né? O parágrafo 2º lá do artigo 19, o artigo 19, ele trata lá do porte de arma branca, até bom, que eu vou dar uma comentada aqui, a letra C falou o seguinte, ó, incorre na mesma pena, ou seja, no porte de arma branca, aquele, né, que omite as cautelas necessárias para impedir que dele se apoderem facilmente alienado mental, alienado, menor de 18 anos, ou pessoa inexperiência em manejá-la. Quando ele fala, aqui no parágrafo 2º, retornando, tá? Vamos retornar aqui, o parágrafo 2º falou o seguinte, incorre na mesma pena, pena, na pena lá do porte de arma branca, aí ele vem dizendo, quem possuindo arma ou munição. Então, quando ele fala em relação à arma, ele está falando de arma branca, e quando ele fala de munição, ele fala de munição propriamente dita. Então, veja que, no que se refere à munição, aquele que se omite de cautela necessária para impedir que dela se apodere facilmente alienado, menor de 18 anos, ou pessoa inexperiente em manejá-la, veja que, aqui, no que se refere à munição, vai responder pela contravenção penal do artigo 19, parágrafo 2º, letra C. Muito importante isso aqui, porque você tem essa, fazendo uma leitura rápida do artigo 13, você vai falar assim, olha, a lei não falou de acessório, a lei não falou de munição, então, se omitir na guarda de munição, o fato seria atípico. Olha que não é, porque é tipificado na lei de contravenções penais. No que se refere ao acessório, aí sim, aí, na omissão de cautela em relação ao acessório, aí o fato é atípico, porque não está lá no bojo do artigo 19 da lei de contravenções penais, bem como, não se encontra aqui no artigo 13, no crime aqui de omissão de cautela. Agora, a gente vai analisar o parágrafo único do 13. Veja só o que fala o parágrafo único do 13. Veja só o que fala o parágrafo único do 13. Vamos lá? O parágrafo único do 13. Veja bem, nas mesmas penas incorrem, lá na omissão de cautela, nas penas na omissão de cautela, nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de uma empresa de segurança de transporte de valores que deixar de registrar o comércio policial e comunicar à Polícia Federal a perda, furto ou roubo de ou outras formas de extravios de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido, depois de ocorrido o fato. O que eu quero chamar a sua atenção? O parágrafo único, ele fala o seguinte, olha, aquele proprietário da empresa de segurança que deixa de informar a perda, o extravio de munição, de arma de fogo, de registrar a ocorrência, melhor dizendo, e informar a Polícia Federal, ele vai responder nas penas do crime do artigo 13, que é uma omissão de cautela. Primeira coisa, trata-se de um crime próprio, trata-se de um crime próprio, vamos analisar aqui, porque ele fala o seguinte, nas mesmas penas encorre o proprietário, o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores, que deixar de registrar o conhecimento policial e comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravios de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Olha só, o MEV, ele trabalha em uma empresa de segurança, já viu aqueles profissionais que trabalham na empresa de segurança, tem todo um preparo, inclusive, para transporte de valores, você verifica que eles têm todo um procedimento para transportar o dinheiro, um vai na frente, faz a segurança e tal. Rapaz, isso é o que aconteceu, o MEV trabalha na empresa de segurança, ele acabou perdendo uma munição e aí ele ficou com vergonha, cara, não vou comunicar esse fato ao diretor não, ele ficou na dele, não registrou ocorrência policial, não comunicou à Polícia Federal, ele vai responder pelo delito lá do parágrafo 1º do artigo 13, não responde, não responde. O professor não responde por quê? Não responde porque é crime próprio. Ele é o proprietário da empresa? Não é. Ele é o responsável ou o responsável da empresa também não é. Então, o fato vai ser atípico. Claro que vai ocorrer lá a apuração do fato lá, até mesmo pela polícia, porque esse fato de extravio, tem que ver como se ocorreu isso. O fato dele pode chegar lá e perder a munição. Pô, perda a munição como? A gente tem que analisar a circunstância que ocorreu. Mas veja que ele não responde penalmente, tá? Então, fica muito esperto aí. Se for aquele segurança, que trabalha ali na empresa, ele não responde, porque a lei fala o proprietário responsável de empresa de segurança ou transporte de valores. É o que fala a lei. Então, muito esperto nessa situação em que figurar como o agente que perdeu ali a munição, figurar como sendo um funcionário da empresa. Importantíssimo isso aí. Beleza? Vamos aqui, então, fechando aqui essa questão aqui do parágrafo único, que eu quero chamar a sua atenção em relação a esses dois procedimentos que devem ser adotados, que devem ser adotados. Veja bem, a lei fala registrar o concorrência policial e comunicar à Polícia Federal. Será que só registrar o concorrência policial já configura o crime? É claro que, numa questão de bom senso, o fato de ter registrado a ocorrência policial já dava para dar uma mitigada nesse tipo penal, né? Mas, perante a literalidade da lei, são duas condutas. Ele tem que registrar o concorrência policial e comunicar à Polícia Federal. Então, veja que são duas condutas, né? Então, tem que adotar as duas condutas para correr aqui de ser enquadrado no tipo penal. E outra coisa, e aí já apareceu muito em prova, são duas condutas, e veja bem, é registrar o concorrência policial e comunicar à Polícia Federal. Se ele registrou o concorrência policial e comunicou à Polícia Civil do Estado, será que configura? Né? Então, veja que, a meu ver, cara, não configura, porque, veja bem, a meu ver, juridicamente, porque, muito embora seja a Polícia Civil do Estado, a Polícia Civil do Estado vai levar essa comunicação à Polícia Federal, tá? Mas, veja bem, a lei fala Polícia Federal. Numa questão de prova, você vai ter que considerar certo ou errado, né? Polícia 24 horas e Polícia Civil do Estado, eu considero errado, porque a lei fala que a Polícia Federal, tá? Literalidade da lei. Eu falei isso porque eu já vi pegadinha de provas assim, o cara trabalhando, tirando Polícia Federal e colocando Polícia Civil do Estado, tá? Crime de omissão de cautela, é bacana, então, é um parágrafo único lá do artigo, do artigo 13, né? Legal. Vamos avançar, então? Vamos avançar agora para tratar do artigo 14, né? Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Vamos lá, então? Artigo 14. O artigo 14, muito importante, tá? Ele trata aí do porte ilegal de arma de fogo, mas antes, antes mesmo, eu tenho que analisar uma conduta ainda aí do artigo 13. Verifica no artigo 13 o seguinte, o artigo 13 é o parágrafo único, né? Ele fala que o proprietário deve registrar o comércio policial e comunicar à Polícia Federal 24 horas após o ocorrido. Essa é a literalidade do artigo. E aí, essas 24 horas vai ocorrer quando? A lei não fala, mas a doutrina aponta que essas 24 horas vai ser depois do momento em que esse proprietário toma conhecimento do fato. porque, veja bem, o Tício, que trabalha na empresa, perdeu a munição, ficou com vergonha de comunicar. Três dias depois, ele foi informar ao departamento lá, pessoal da empresa, ó, perdeu a munição e tal, e esse fato chegou à diretoria da empresa. A partir daí, a empresa tem 24 horas para registrar. Porque você não pode considerar, vamos supor, a munição, já ocorreu a perda da munição, já tem três dias, então, já configurou para o diretor da empresa, não pode configurar porque ele não tinha conhecimento. Responsabilidade penal subjetiva, né? Ou seja, dolo ou culpa. Ele tinha a intenção, né? Ele tinha a intenção, isso é importante. Ah, eu vou chamar a sua atenção também, que no parágrafo único, o artigo 13, capte, o crime é culposo, que é omissão de cautela. No parágrafo único, é doloso, porque ele tem que ter a intenção de não realizar essa comunicação e de não registrar o conhecimento policial. Se ele não registrou o conhecimento policial e não comunicou à Polícia Federal porque acabou esquecendo o dono da empresa, não há que enquadrar a conduta dele aqui no 13 parágrafo único. Por quê? Porque, veja que decorreu de uma negligência, né? Aqui ele tem que ter a vontade de não comunicar, bem como não registrar o conhecimento policial, bem como não comunicar o fato da Polícia Federal, tá? Parágrafo único doloso. Lá no CAPT, você tem a conduta culposa que é omissão de cautela. Vamos dar uma perguntinha aqui dos alunos que estão acompanhando a nossa reuninha. Vamos lá? É possível a aplicabilidade do princípio e a insignificância no porte de munição? Dando um exemplo, o Tício foi abordado na rua, estava portando uma munição, uma munição apenas. Será que configura infração penal? Bem, você trabalhando o princípio da insignificância, o princípio da insignificância, você tem o tipo penal, não é isso? O tipo penal trabalha com a tipicidade formal e a tipicidade material. O que é a tipicidade formal? É a forma descrita no tipo. E a tipicidade material? Olha, tem que ter uma relevância para o direito. A lesão, o bem, tem que ser relevante. Não é isso? Isso que trabalha o princípio da insignificância. portar, está lá no 14, vamos supor que seja a munição de uso permitido, portando uma munição. Será que ele portava uma munição? Mas era só uma. Será que é relevante para o direito? Essa é a pergunta. Posicionamento firme dos tribunais, STJ, o Supremo Tribunal Federal também, STF, no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância. inaplicabilidade do princípio da insignificância. Não é possível a aplicabilidade do princípio da insignificância no que se refere ao porte ou até a posse de uma munição. O agente vai responder porque é crime de perigo abstrato, o perigo é presumido, fração de perigo, então não há possibilidade do princípio da insignificância no que se refere à porte de munição. Então, materializa isso aí. O mesmo raciocínio se aplica também lá na questão do tráfico de drogas. O tráfico de drogas também é STJ, STF, no entendimento de que é inaplicável o princípio da insignificância no que se refere ao tráfico. Então, o mesmo raciocínio que a gente está tendo aqui no que se refere a porte de uma munição somente também não se aplica. Vamos aqui analisar o artigo 14? Agora analisando o porte por si só, agora aqui no artigo 14. Vamos lá. Artigo 14. Portar é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A redação diz o seguinte, portar a DT, adquirir, fornecer, receber, ter, depois, transportar, ceder, ainda que gratuitamente. Aqui é importante. Olha só a importância, né? Ceder ainda que gratuitamente. Ou seja, se ceder de forma onerosa, responde também. E aí você tem que ficar muito esperto, porque essa sessão onerosa, se for uma sessão onerosa eventual, entra aqui. Eu digo o seguinte, o médio vai lá e compra uma arma de fogo de tício. Comprou assim, eventualmente. Ele não é dado essa prática. Ele não é uma atividade comercial. Aí ele vai responder aqui no 14. Porque se essa sessão onerosa ocorrer dentro de uma atividade comercial, é o modo vivente dele, ele vive comprando e vendendo armas. Sai do 14, tá? E vai responder lá pelo comércio legal de arma de fogo lá no 17. Então, muito esperto no que se refere a essa sessão. Então, essa sessão, porque ele fala assim, ainda que gratuitamente, ou seja, onerosa pode ocorrer também, mas desde que seja eventual, tá? Então, vamos ler de novo aqui. Portar, deter, adquirir, fornecer, tem depósito, transportar. Ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, acessório, munição de uso permitido sem autorização legal em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É a pena de dois a quatro anos. Aí o parágrafo único aqui, ele vem vedando a questão da fiança, né? Nesse tipo de crime, calma, que eu vou analisar. Primeira coisa que eu tenho que falar para você, é um crime permanente, tá? O porte de arma de fogo é um crime permanente. Outra coisa também importante aqui no 14, a questão, aí eu já falei, na questão da venda da sessão, se ela ocorrer de forma onerosa, é mais habitual, é uma atividade comercial, você responde lá no 17, não no 14, tá? E também, que eu tenho que analisar no artigo 14, essa questão da possibilidade, tá? De fiança na esfera policial. Professor, mas o parágrafo único está negando a fiança, calma. Eu estou falando para você porque esse parágrafo único foi considerado inconstitucional pelo STF. Hoje é possível a fiança na esfera policial no porte de arma de fogo, de uso permitido, tá? Vai ser possível, com fundamento no artigo 322 do CPP, que a autoridade policial, ela pode arbitrar a fiança, né? Nos crimes em que a pena não seja superior a 4 anos, tá? E aí também, porque foi considerado inconstitucional essa vedação no que se refere à impossibilidade da concessão de fiança. Bem, eu aqui vou analisar diversas situações em relação ao porte, tá? Porte de arma de fogo e outros delitos. Legal? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte, porte de arma de fogo e homicídio. Como é que trabalha isso? O cara, então, está portando arma de fogo, pega arma de fogo e atira. Pega arma de fogo e atira. Eu pergunto para você, ele vai responder, há uma possibilidade de responder pelo porte e pelo homicídio? Né? Há uma possibilidade de responder pelo porte e homicídio? Há. Há, professor, ué? Mas o, será que esse porte e o disparo não seria crime mesmo? Sim. Se ocorrer no mesmo contexto. porque o MEV, ele já estava portando uma arma há muito tempo. O cara, ele comprou uma arma de fogo ilegalmente em janeiro. Ele matou o Tício com essa mesma arma de fogo em julho. Ele vai responder pelo homicídio e pelo porte de arma de fogo. Por quê? Porque contextos diferentes. Tá? Então, quando ocorrer contextos diferentes, o agente vai responder por dois crimes. Tá? Então, muito esperto aí. Agora, se for um mesmo contexto fácil, claro, o princípio da consunção vai ser absorvida aí a questão do porte, do disparo, lá pelo delito fim, no caso aí, dando um exemplo que seria o homicídio. Outro caso importante também que eu quero lembrar para você, lembrar e, lembrar não, trabalhar com você aqui, né? É, na questão do contato físico com a arma. Será que, para eu responder no porte, eu tenho que estar com a arma na cintura? Eu tenho que estar portando a arma? Porque fala portar. Veja bem que não há necessidade do contato físico, né? Então, se eu estou no interior do meu veículo e eu tenho uma arma que está no porta-luva, eu vou responder no porte. Respondo no porte, porque não há necessidade desse contato físico com a arma, tá? Então, veja que não há necessidade desse contato físico com a arma. Também é uma questão muito importante. Outra coisa também importante, tenho que trabalhar com vocês, a questão do roubo. O roubo, ele não é circunstanciado com o emprego de arma de fogo? Sim ou não? Sim. Eu pergunto para você, se for uma arma de brinquedo, for uma arma de brinquedo, será que serve para aumentar a pena do roubo? Arma de brinquedo ou arma totalmente inapta para realizar disparo, não é, não é, não pode ser considerado na questão da majorante? Eu falo para você o seguinte, se fulano utilizou uma arma de fogo, uma arma totalmente inapta para realizar disparo, ou ele utilizou uma arma de brinquedo, né, para praticar o delito de roubo, veja que ele vai responder por roubo simples, não há que responsabilizá-lo aí pelo roubo majorado, por quê? Porque essa arma é totalmente inapta para realizar disparo e arma de brinquedo, ou seja, não entra no conceito de arma de fogo. E falando em relação ao conceito de arma de fogo, eu quero chamar muito a sua atenção para o porte de arma branca, tá? O porte de arma branca tem a tipificação lá no artigo 19, na lei de contravenções penais, hoje é meio complicado inclusive para você realizar uma autuação, porque o tipo, né, lá da contravenção do 19, ele fala o seguinte, é portar, arma branca sem autorização da autoridade competente. E aí, qual é a autoridade competente que vai dizer, né, que vai autorizar o porte de arma branca com o fato que você não tem isso materializado ainda, tá? Então, é uma elementar do tipo, né, só que você não consegue colocar em prática um procedimento baseado nesse tipo penal lá da contravenção. Não ocorreu a descriminalização do porte de arma branca, tanto é que está lá, tá? Mas eu estou só chamando a sua atenção aqui, tá? Muito importante também. Arma desmuniciada, já falei, vou falar de novo aqui, arma desmuniciada, não, arma desmuniciada configura infração penal, porque é um crime de perigo abstrato, tá? Mesmo que a arma esteja desmuniciada, o agente responde, tá? Agora, se ele estiver portando uma arma de brinquedo ou uma arma totalmente inapta para realizar dispara, aí o fato será considerado atípico. Mas veja bem, a arma tem que ser totalmente inapta para realizar disparos. Porque se o agente, ele tem uma arma de fogo, uma hora ele atira, outra hora a arma tem um problema que a arma não atira. Veja que uma hora atira, outra não, outra hora atira, outra não, vai responder. Por quê? Porque ela não é absolutamente inapta, né? Ela é relativamente, até porque pode ocorrer, ela atira, né? Ela atira. Tem horas que ela atira, tem horas que ela não atira. Então, você vê, você pode perceber que não há aí uma, é uma relatividade, né? A arma, ela pode aí ser disparada. Não, não diretamente, dizendo, né? Porque você tem um problema na arma, tem um momento que ela atira, outro não, ele responde a si mesmo, tá? Vamos ver aqui também algumas jurisprudências importantes em relação ao porte de arma de fogo. Ao porte de arma de fogo, eu já conversei, falei para vocês, a questão do aposentado, o delegado aposentado, o policial aposentado, ele aposentou, perde o porte, tá? Ele não continua com o porte funcional, vai ter que pleitear, claro que vai ter uma maior facilidade por ter sido policial, é toda essa, é feito uma análise aí lá pela Polícia Federal. Outra coisa que eu vou chamar a sua atenção é o posicionamento hoje dos tribunais também, no sentido que não necessita a apreensão da arma de fogo, bem como a perícia. veja que se o Tício utilizou uma arma de fogo, vamos supor que o Tício realizou diversos disparos para o alto, pá, 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 aí ele falou, ó Tício, eu vou chamar a polícia, sabe o que ele fez? Pegou a arma, jogou para o alto, sumiu, sumiu a arma. Será que ele pode responder aí pelo disparo de arma de fogo? Sim ou não? Vai poder responder, por quê? Veja que você tem um acervo probatório, tinha gente, diversas pessoas que presenciaram ele atirando, olha que foi feito o exame de local, ele acabou realizando um disparo e foi no local habitado, que a gente vai ver agora, e perceba que os muros, né, das residências que estavam ali nas proximidades foram atingidos. Então, realizou uma perícia, ó, aqui ocorreu o disparo, então veja que não há necessidade da apreensão da arma, tá, o posicionamento também, não só no disparo não, no porte também, né, se pessoas presenciaram ali o Tício portando uma arma de fogo e conseguem testemunhar esse fato, olha que ele pode ser condenado sem a apreensão da arma e sem a perícia. Mas, se a arma for apreendida, se a arma for apreendida, realizada a perícia e constatou que essa arma é absolutamente inapta para realizar disparos, e nessa situação, aí não, aí não há que se falar em porte de arma de fogo, então fica muito ele esperto nesse sentido de que para o Tribunal, para o STJ, né, melhor dizendo, entende que não há necessidade da apreensão e perícia na arma de fogo, tá? Vamos analisar aqui ainda um ponto importante no que se refere ao porte de arma de fogo. Ah, ponto muito importante aqui, olha, que a gente vai trabalhar. É, perceba bem, perceba bem, porte de arma de fogo e legítima defesa. Será que, como é que eu posso trabalhar isso? O Tício, ele já portava arma de fogo, ó, desde janeiro. em julho, ele encontrou um desafeto dele. Esse desafeto olhou para o Tício e falou, Tício, você está me devendo, aí o desafeto pegou a arma de fogo, sacou e ia atirar dele. Aí, naquela injusta agressão, né, ele pegou a arma que ele já portava ilegalmente e foi e atirou. E aí, será que esse porte vai ser acobertado por uma legítima defesa em relação ao homicídio? Aí você tem que entender o seguinte, ele já portava essa arma há muito tempo? Já portava. Se ele já portava essa arma há muito tempo, ele vai responder pelo porte e em relação ao homicídio, você vai ter uma excludente. Aí não responde pelo homicídio, vamos supor que ele atirou, acabou matando o cara. Diferente é num contexto fático. Ele está aqui, aí tem um policial que está do lado dele. Aí vem uma pessoa para realizar o disparo de arma de fogo em direção a ele, o desafeto. Ele pegou a arma do policial, naquele contexto fático, pegou a arma do policial e atirou. Na hora que ele pegou a arma do policial e atirou, ele está portando uma arma de fogo ilegalmente. Aí você tem, você vai ter uma conduta acobertada pela excludente, tanto o porte, o consequente disparo e o homicídio. Então, numa situação legítima de defesa, tem que ver com o tempo o cara porta arma de fogo. Numa questão de concurso, se o concurso, se a questão deixar claro que o cara já portava fulano, adquiriu arma de fogo em janeiro, em julho, encontrou seu desafeto, numa situação de excludente de licitude, sacou arma de fogo, tudo bem. Em relação ao homicídio, você tem a excludente, mas em relação ao porte anterior, não, ele vai responder por porte. Muito interessante uma questão dessa aí que trata das excludentes de licitude, trabalhando com o porte de arma de fogo. Vamos ver aqui se tem mais um detalhe em relação ao porte para a gente trabalhar aqui. Ah, interessante, interessante, duas situações interessantes aqui que eu não poderia deixar de falar. Mas antes dessa situação interessante de analisar, vamos a uma questãozinha aqui, um questionamento do aluno. O porte de diversas armas de fogo configura pluralidade de crime? É muito interessante, eu ia tocar nesse assunto agora. Ele está falando o seguinte, exemplo, o Tício foi abordado por policiais militares. Cara, o cara tinha cinco armas na cintura, cinco armas. Sabe que portar arma de fogo, de uso permitido, sabe que portar arma de fogo é crime. Será que vai praticar cinco crimes? Cinco armas? Não. Pratica crime único, tá? E a quantidade de armas é considerada na dosimetria da pena. A mesma coisa, aproveitando o gancho, vamos supor que ele esteja portando três armas de uso restrito, uma arma de uso restrito e uma de uso permitido. Será que ele vai responder pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito? Será? Não. Vai responder pelo crime mais grave. Porte de arma de fogo de uso restrito e arma de fogo de uso permitido vai ser considerada na dosimetria da pena. Tá? Tranquilo? Então, com essa questão, já matou uma questão que eu ia trabalhar aqui, vou ver aqui se tem uma outra questão para a gente trabalhar, ainda que no raciocínio do porte ilegal de arma de fogo. Questão muito interessante, inclusive, que a gente já trabalhou na questão da aquisição de arma de fogo, produto de crime. Hoje, como eu comentei, inclusive, lá na questão da posse, posicionamento firme do STJ, bem como do STF, que ocorre concurso de crimes. Veja que o cara vai responder e aí o agente vai responder pela receptação e por adquirir arma de fogo de forma ilegal. Tá certo? Bom, então, a gente fechando aqui essa parte aí de porte de arma de fogo, né? Porte de arma de fogo e agora a gente entra no artigo 15 da lei de 1826. O artigo 15, ele trabalha com o disparo de arma de fogo. Vamos analisar o tipo penal? Vamos analisar o tipo penal? Vamos lá. Artigo 15, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Bem, olha só, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado. você tem um policial civil, ele tem o porte, aí ele saiu da boate e começou a realizar disparo para o alto. Será que ele pode responder penalmente? Vai responder penalmente. Vai responder penalmente porque ele tem o porte, mas vai responder pelo disparo, tá? E aí, veja que a lei, o ponto que a lei tratou. responder pelo crime se não tinha uma outra finalidade. Eu tô falando isso pra você porque ele saiu da boate, brigou lá e aí encontrou um cara no meio da rua, o cara que ele tinha brigado lá dentro da boate. Ele pegou arma de fogo e disparou em direção a esse cara. Ele vai responder por disparo de arma de fogo? Não. A finalidade dele é outra em relação ao disparo. Aí vai responder por homicídio, tentativa de homicídio. Ou se o cara morrer, ou se a vítima morrer, tenta homicídio consumado. Então, você tem que ficar esperto no que se refere ao disparo. Agora, se o saldo da boate ah, quero dar uns tiros aqui, aí foi e atirou pro alto. Vai responder no disparo de arma de fogo mesmo tendo porte. Analisando ainda o artigo de lei, olha só o que ele fala aqui. Em lugar habitado ou em suas adjacências? Veja que ele não tá em local habitado, mas tá nas proximidades de local habitado. se realizar disparo vai responder também, tá? Outro ponto importante, vou voltar aqui, via pública, né? É o exemplo que eu dei, que eu posso dar agora também, né? Local habitado ou via pública, né? Via pública também é importante, é aquele policial, por exemplo, que tá na estrada realizando disparo de arma de fogo e vai responder também pelo disparo, tá? É... Tá. O ponto importante, vamos supor que o policial tá na folga, né? Aí ele pega a arma de fogo dele e desloca lá pra um setor, um local ermo, lá no meio do matagal. Matagal. Primeira coisa, aí ele, dentro desse matagal, ele realiza um disparo. Olha, não mora ninguém ali, tá? Não é adjacência de local habitado, ele realiza um disparo. Ele realiza um disparo nesse local. Será que ele responde pelo artigo 15? Não responde. Por que ele não vai responder? Primeiro, que o local é ermo. O tipo penal fala, né? Veio a pública, né? Local habitado em suas adjacências. Ele não vai responder pelo disparo de arma de fogo. O fato vai ser atípico. Agora, o Tício, o Tício não é policial, ele não tem porte. Ele foi pra esse mesmo local e realizou um disparo lá, lá dentro daquele matagal lá. Bah! Atirou lá, lá dentro da floresta, né? Matagal não, vamos passar pra floresta. Não tem ninguém lá. Será que ele responde pelo disparo ou não responde? Mas vai responder pelo porte da arma de fogo, tá? Vai responder pelo porte porque ele não tem um porte. Pelo disparo, ele não vai responder porque lá dentro da floresta você vai verificar é um local ermo, não é um local habitado, ele vai responder. Outro ponto importante que eu quero chamar a sua atenção é em relação, ainda trabalhando o disparo, em relação ao artigo 15, é que é uma conduta dolosa. Eu tô falando pra você porque se o policial militar realizar uma manutenção na sua arma e essa arma acaba disparando acidentalmente, veja que esse policial ele não irá responder por disparo de arma de fogo. Por quê? Porque o disparo foi acidental. O artigo 15 trabalha com a conduta dolosa. Tranquilo? Então a gente vai finalizando aqui, né? Analisamos aí o artigo 14, o 12, né? O 13 também, o artigo 14, 12, 13. Entramos aqui no 15, não é isso? Os principais aspectos aqui agradeço a sua atenção, tá? Meu nome é Ailton Rodrigues, lembrando, professor, delegado de polícia do Distrito Federal, agradeço aí a sua atenção. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para sabirdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br